Tô querendo começar a postar spoilers e ideias e pedir a opinião de vocês lá nas redes sociais, então passa no Instagram que vai estar aí na dela E já te sabe, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo e comenta bolinha de queijo Sabe qual é a coisa que eu mais amo do que roubar pokémons em nossas aventuras? Olha, por mim eu também colocaria os desfiles de beleza e todas as nossas idas à loja de roupas E confusões também? É você E sabe o que eu mais amo além de você? Somos nós dois juntos Miau, miau Segura a vela, é isso aí Momentos que você fica pensando nessa possibilidade de chegar a bater um dó dele Ele não merecia isso E aprendeu a falar por uma gata e ele ainda ficou sem ela Depressão 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 Depressão